Passe recordes, melhor que tá tendo É o da L Corri tanto que os bico pareceu parado E vou deixar o bolso gordo igual os olhos do invejoso Cê da favela não te torna favelado Já vi vários na quebrada, nariz em pé igual porco Quando Deus quer fazer um homem grandioso Ele pega o seu orgulho e te transforma em pedaços Quantos eu vi com um ego maior que a luta Mas do jeito que subiu também pode parar lá embaixo Os que não entendem que humildade é riqueza Nunca vai ser rico pra saber o que é ser humilde Assim como um coração com impureza Não vai ser abençoado porque o senhor não é milp Como Davi pelos homens já fui tirado Mas nasci abençoado, quero muito e vindo pouco O meu progresso é usado ao semelhante Porque se não for pra eles minha benção vai pra outro Só vive o propósito, quem suporta o processo e minha vez chegou Carrego a visão que ninguém na terra deu e as nota não comprou Corri tanto que os bico pareceu parado e vou deixar o bolso gordo igual os olhos do invejoso Cê da favela não te torna favelado Já vi vários na quebrada, nariz em pé igual o porco Quando Deus quer fazer um homem grandioso Ele pega o seu orgulho e te transforma em pedaços Quantos eu vi com um ego maior que a luta Mas do jeito que subiu também pode parar lá embaixo Os que não entendem que humildade é riqueza Nunca vai ser rico pra saber o que é ser humilde Assim como um coração com impureza Não vai ser abençoado porque o senhor não é milpê Como Davi pelos homens já fui tirado Mas nasci abençoado, quero muito e vindo pouco O meu progresso é usado ao semelhante Porque se não for pra eles minha benção vai pra outro Só vive o propósito, quem suporta o processo e minha vez chegou Carrego a visão que ninguém na terra deu e as nota não comprou Só vive o propósito, quem suporta o processo e minha vez chegou Carrego a visão que ninguém na terra deu e as nota não comprou Quase recordes, melhor que tá tendo